Agora o próximo anúncio será a tela do notebook da Positivo, funcionando completamente, a moldura completa com webcam, quase dobradiça e fazendo a filmagem para mostrar o real estado da mesma. Além das fotos, aqui realizamos as filmagens, tem essas manchas aqui na parte externa, mas a tela principal intacta.